E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal No vídeo de hoje, como vocês puderam ver no título É reagindo a trap com a minha mãe Então, pode entrar, senhora E aí galera, então eu fui convidada Pra mais uma participação especial Aqui no canal do Rampês Vamos ver o que ele vai me apresentar hoje Se são coisas pra gente se deliciar Ou se são coisas pra gente se preocupar Vamos lá, né? Vídeo de hoje, como eu falei, a gente vai reagir a trap Tá, que é tipo, é um gênero do rap Tá, e o rap, até onde eu sei Ele tem essa batida de uma música Que faz uma crítica social Ó, o primeiro é a Rekai de Mob, Plak to Doom Tá, que é uma música que faz muito sucesso Aí, como eu falei, peguei aleatoriamente Fui pegando algumas músicas aí Entendeu alguma coisa que ele falou? Tudo do caro na bi É tipo, tudo do caro na bi Que é tipo, é bitch Bitch de... Do inglês Bitch de... Puta Tudo do caro na... Puta Tudo do caro na puta Isso Isso é tiro Entendeu? Tá chupando tudo Vai, vai, pode tudo Pode fazer tudo Você tá fumando beck, prensado, vagabundo Foi uma puta lá em casa Você tá fumando beck, prensado, vagabundo Foi uma puta lá em casa Preciso continuar ouvindo? Sim Posso já fazer as minhas considerações? Não pode, pode, pode É, eu acho que esse... Isso é um quê? É um... Olha pra cá Trap? Trap É, eu acho que esse trap realmente Ele não tem um tom de uma crítica social Mas ele pode ser um analisador social O que a gente chama de analisador social? Aquilo que nos denuncia questões que estão colocadas na nossa cultura Como importantes e valorizadas E aqui a gente pode dizer em relação aos meninos, a masculinidade Então o menino pra ter poder Ele tem que ter muito a ver com essa coisa da droga, né? Sei lá, daqui a pouco Essa figura meio do traficante, meio do dealer E a puta servindo a ele, né? Quer dizer, chupa tudo Tá tudo pronto Então faz menção, acho que a coisa da violência Da sexualidade da mulher colocada como um objeto que vai adornar a sua masculinidade E a droga aparece aqui muito mais, acho que na imagem de alguém que seria o dono Sei lá, da boca, do pedaço Vai dar uma polêmica federal Eu particularmente tenho muita dificuldade de entender Não só o contexto, mas a própria dicção É, porque eles falam, tipo, é que na real não é muito pra entender A letra é o que menos não pode É, e eu acho que tem toda uma história do... É estética Corporal É estética, é tipo, ninguém escuta essa música, assim A maioria das pessoas não escuta, tipo, mas assim Ah, vamos entender o que ele está falando e pensar sobre isso Não é só pra escutar e ser feliz É uma imagem Então tem toda a história de como é que o corpo articula, fala A própria questão do vídeo, né? Que é muito mais centrado nos rostos, na cara deles E as mulheres ao fundo, ovacionando, assim É, na real não é só mulher, né? Tipo, tem todo mundo Não, ao fundo? Não, tem toda uma rapaziada Olha lá Tipo, tá As mulheres ao fundo Tá, tem umas mulheres Os protagonistas desse vídeo são os homens Não, são eles que estão cantando São os meninos negros na frente Tá, não, são os homens que estão cantando a música E as mulheres atrás Não, é como se fosse uma festa, entendeu? O ambiente é como se fosse uma festa Não tem só menino É, é verdade É um ambiente de festa Parece até uma coisa meio Uma casa Um apartamento Não é isso Aí os que estão na frente São os que cantam música Que vivam na frente Entendi Tá bom, vamos lá A próxima Mas é todo como tu disse É toda uma história Muito mais de uma estética De um corpo se apresentando Que consegui compreender a letra Ó, essa aqui é Recade Mob É o mesmo grupo, na real Só que é só o MC Ibo Que é um outro cara Que não tava na outra O Derek que tava E o Clint que não tava também Essa bitch tá no laudo Acho que ela que é brau Que é brau Entendeu? Alguma coisa Essa bitch tá no laudo A puta tá No laudo Que que é laudo Faça a mínima ideia Acho que ela que é brau Entendeu? Uhum É profunda a letra, mamãe Tu tem que Tu tem que entrar na onda do raso Gosta de mim, do meu time Ela quer olhar minha tatuagem Essa bitch tá no laudo Acho que ela que é brau Bloco de cem na minha calça Bloco de cem na minha calça Tipo, tá com dinheiro Dinheiro Essa não é a história do rap E ostentação É tipo É pra mostrar o que tu tem Assim, tu fala tipo Ah, eu tenho isso Eu tenho aquilo Ou na real, tu pode falar Mesmo não tendo também Tipo, como é uma coisa Que tu vai ter Tu tava falando A coisa da estética, né É muito comum Ver os caras que fazem Esse tipo de música Bom, tatuam a cara É, quase todos tatuam a cara Jogo diamante mais caro na bi Ela já sabe que tamo no pique Ela só gosta de mim Do meu time Ela quer olhar minha tatuagem Eu tinha Uh, posta meu som no story Mostra pra Nicole Posta meu som nos stories Mostra pra Nicole Aí isso é tipo Posta a música deles Nos stories Tipo, ouvindo E mostra pra Nicole Baus Que é tipo Uma mina lá Que tem o meu dedo Não sei o que Então ele tá dentro desse circuito Assim, né Das redes sociais E da fama Isso Da visibilidade Que é o que as pessoas querem Nas redes sociais, né Visibilidade Tem uma frase que é Como é que é? Posto logo existo, né Parece que tem algumas partes Assim, na música Que tão colocadas Só pra rima, né Tipo Não sei se tem realmente Uma intenção De comunicar alguma coisa Não, não é É o que eu te falei Tipo, ele só fala É criado pela avó Na minha, não sei o que Na minha cintura Até imagina que tá falando De arma E o tempo inteiro É pó E droga É como eu te falei A letra não importa É uma questão dançante Assim, a mesma coisa do funk Olha a Nicole Baus ali Ela é uma digital influencer? Ela é, mas ela também é Um modelo lá E fez uns programas de TV Tá, e aquilo ali não é edição Ela realmente participou do clipe Sim, ela é Mas as mulheres são sempre Instrumento para algo, né Elas não tem um protagonismo Assim, nas histórias Que não seja instrumental Assim, pros homens, né Como assim? Não, é Tá, daí ele posta Como é que é? Que a outra que vai postar Ela serve pra dar mais visibilidade a ele Mais fama É como se fosse, tipo É que na real É como se foi uma conquista Na verdade Porque eles fizeram a música Tipo na zoeira Assim, é sempre na zoeira Assim, aí eles postam a música Com o nome Nicole Baus E aí não era na intenção De ela aparecer no clipe Postaram a música antes E aí ela anotou E falou que gostou da música Não sei o que Então fizeram uma parceria Dela junto na música No clipe, entendeu? Porque o critério É o que que tá bombando Não é com o que que realmente Eu gostaria de me afinar E me aproximar Não tem uma causa Como tu disse A letra não tem Não, não tem causa É uma estética pela estética Música Uma música Tá, agora ela vai pegar Ó É tudo, tudo, tudo Olha pra mim Compia isso aqui Olha pra mim Tentar fazer melhor Mano, eu tô bravo E sem fazer jeans Olha nessa bicha A bicha do tudo do ar Isso é uma bicha A bitch A bitch A... É tudo bitch, mano Tudo puta Puta, puta, puta A mulher é sempre a puta, então Não Tá, o que que tu achou dessa música, então Vai Eu já fui falando, né O que eu consegui entender Eu acho que tem algo que é recorrente Nessas músicas que tu tá me mostrando É que na real a letra é sempre a mesma coisa Em trap, né Então é mais ou menos O trap, a letra é mais ou menos É beat É a mulher assim É a mulher puta Submetida Droga Violência Arma Ostentação Grana Poder E é interessante, né Porque eu não sei Tem essa coisa da racialidade também, né Daí os homens negros ocupando um lugar de uma visibilidade de poder, né Numa cultura que a gente sabe, num país racista como o nosso É que o trap é uma cultura negra É que o trap é uma cultura negra É que o trap é uma cultura negra E aí eles tomam o poder por esse lugar, né E que também é um lugar marginalizado É uma coisa muito interessante isso, né Sim, mas a origem do rap norte-americano Era dos negros Mas era uma denúncia da questão do apartado social, né Tinha um tom de crítica, enfim É tanto que o trap é um subgênero do rap Então o trap é rap, mas é um outro, entendeu E tu podia colocar no vídeo, então Quem é que tem estudado trap, enfim, né Produzido algum conhecimento em torno disso Porque senão fica tudo muito... Uma linguagem muito rasa, né Não sei Então tá Beleza, galera Eu tenho que ir Ah, mãe Eu tenho que ir, mãe Tá, só mais um, então Derek The Boy, uma bala Essa daí é... Não vou falar nada Eu sou flex É, flex é tipo Ah, eu sou foda Tipo, ah, porque eu tô foda Você quer vir me dar Entendeu Ah, só chega, João Pedro Chega Tá Não, só mais um Pra fechar 10 minutos 10 minutos Só mais uma 5 minutos Pra fechar 10 minutos São 25 pra 5 Eu tenho que ir Filho, eu tenho compromisso 4,40 Eu não tenho o que dizer Só é puta Isso me dá Que eu vou falar o mais Então só a gente só O que mais que eu vou dizer É um cara numa cama de um hotel Botando o tênis na cara Que é talvez o símbolo Pela marca e tal Tipo, Nike Sucesso e tal E aí, dinheiro cai Em cima da cama E ele diz que ele vai comer Não sei quem Me irritou Vamos respirar Vou botar outra Essa aqui vai salvar Então, tá Essa aqui vai salvar Essa aqui eu acho Que vai salvar Ó, dois minutinhos Aí, então Determinado na guerra Estratégia Olho por olho Estrutura zero Noite no estúdio Noite no trato Me lembrou do passado Conquistei não foi fácil No carro automático Eu ganho boquete Uma noite amanhã Beat me esquece O brilho do meu diamante Chega No carro automático Eu ganho boquete Puta que pariu Tchau Ai, filho deus Eu vou botar a parte da carrasta Essa aqui é boa Ele canta bem Ó, presta atenção Então faz tu agora Não, não Ele fala bem É um segundo agora Agora é um segundo mesmo Agora é um segundo Calma Fica aqui A parte da carrasta é boa Vai por mim Confia, confia Confia, confia Tu não confia no teu vídeo? Calma, respira fundo Agora eu vou botar aqui A última partezinha Antes de minha mãe ir embora Então já clica aí no card Que tem outros vídeos Com a minha mãe aí Reagindo a outras coisas Tem reagindo a batalha de rima Então clica aí no card De algum lugar Pra você assistir, tá bom? Deixa o like aqui embaixo também Se inscreve pra gente chegar Em 100 mil inscritos E agora vamos lá Essa parte vai sovar, mãe Confia, mãe Ele nasceu na favela Entendeu? Então a forma que ele achou De não ir pro crime Era fazer música Oba! Que não falar só de música E o que adianta ir pra música E só falar E sustentar Uma estética E um modo Que é isso É mulher, objeto É dinheiro e droga Não dá pra eles falarem Por que que a favela É sempre narrada Como esse lugar Assim Vocês vão me dizer Que não existe outras coisas Sendo produzidas nas favelas Vão pensar sobre isso O que mais que a favela produz O que que é a arte na favela Agora tá acabando Agora tá acabando É a parte dele É a parte dele É a parte dele Tem muito embora daqui, né? Eu preciso ir, filho Não, agora tá acabando A parte dele Preocupado sem nada pra comer Mão coçando pra pegar o oitão Entendeu? Preocupado sem nada pra comer Mão coçando pra pegar o oitão Tipo, ele tava com Ele tava assim Sem comida E aí ele tava com vontade De ir pro crime Pra conseguir ter dinheiro Pra sobreviver É, só que ele não foi Entendeu? Me reconhece agora Porque sou real Na captiva Transportando a vadia Até o motel Capitiva é um carro Tá, tá Deu? Pausa? Tô sua rodinha no cinto Pausa É a vadia Indo pro motel Eu acho que vocês Os homens tem que Transar com o óleo Não gostam de mulheres, né? Porque as mulheres São colocadas sempre nesse lugar Inferiores Submetidos Não devem gostar Devem gostar de uma outra coisa E a outra coisa Eu acho que realmente Aqui tem algo importante Pra gente pensar Porque ele fala Só me reconhecem Quando eu Sei lá Eu tô De determinado jeito Então é isso A gente só reconhece Então A produção Da música Feita na favela Quando ela reproduz Esse lugar De violência E desobjetificação Da mulher Vamos ampliar Faço aqui Um desafio Proponho aqui Um desafio Pro canal do Rampesco Vá mostrar O que a favela Produz Que não seja trap Que será que tem Na favela Enquanto arte Que tipo de arte Que pode surgir Na favela Que não seja só essa Que reproduz Esse lugar Extremamente estigmatizado E preconceituoso Em relação às pessoas pobres Beijo Fui É Clica Clica aqui Do meu lado Tem outros vídeos Pra você assistir Se inscreve no canal Clica aqui Nos outros vídeos Só clica Sério Tô te pedindo Tô falando assim Na moralzinha Só clica aqui Em qualquer um desses vídeos Tchau Esse vídeo vai dar Uma merda federal Mas tudo bem